Chorei Não procurei me esconder Todos viram, fingiram Pena de mim, não precisava Ali onde eu chorei Qualquer luz chorava Dar a volta por cima que eu dei Quero ver quem dava Chorei Não procurei esconder Todos viram, fingiram Pena de mim, não precisava Ali onde eu chorei Qualquer luz chorava Dar a volta por cima que eu dei Quero ver quem dava Um homem de moral Não fica no chão Nem quer que ninguém Me venha dar a mão Reconhece a queda E não desanima Vocês Levanta, sacode a poeira E dá a volta por cima Reconhece a queda E não desanima Levanta, sacode a poeira E dá a volta por cima Chorei Chorei Não procurei esconder Todos viram, fingiram Pena de mim, não precisava Ali onde eu chorei Qualquer um chorava Dar a volta por cima Que eu dei Quero ver quem dava Um homem de moral Não fica no chão Nem quer que ninguém Me venha dar a mão Reconhece a queda E não desanima Levanta, sacode a poeira E dá a volta por cima Reconhece a queda E não desanima Levanta, sacode a poeira E dá a volta por cima 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 Obrigado.